E aí minha gente, a caixão passou bem na hora que eu comecei a gravar. Minha gente, estamos indo eu e a Lina ali buscar uma manga e a tia falou que tinha. Oxi, esses cachorros estão todos doidos. Minha gente, estamos indo ali, estava doida para comer uma manga de vez com sal. De vez, ou meia verde, estava doidinho para comer. Esse cachorro ali brincando, que viemos aqui. Olha, pena que não é espada, né? Se fosse espada, seria bem melhor. Olha. Quase que eu pisei em cima da manga, mas tudo bem. Tudo bem, gente. Tem assim, não é? Se não tem, tu vai, tu. É, tira essa. Tá bom, vou botar aqui dentro da bolsa. Segura. A sua, seca. Como menos. Ué. Esfiando o cachorro. O tanto que tem, mas é novinha. Será que é aquela dali que está meia coisadinha, meia coisinha ali, ó. Meia assim, meia coisinha. Será que dá mais dura? Ui. Tem uma neta. Também não sei. Vamos procurar aqui mesmo, para ver se não vai fumar. Olha como é que está seco. Jesus, te ajudando para curar uma manga para comer com sal. É. Essa nem. Ali, eu machupei foi a minha perna, a minha esconella. Agora, nem que. O que é isso, mãe? Não está zoico? Derrubou. Está madura, será? Está verde. Não tem problema, não. Está bom, né? Nós não achamos madura, pai Yasmin. Mãe, o que está acontecendo? Minhas pernas, está coisinha. Olha, eu acho que foi esses matas aqui que eu passei, amiga. Acho que está vermelho. Isso aqui é tinta. Os pedras, olha. Tudo cheio de tinta. Vamos embora. E foi a hora que eu passei aqui, nessa rama. Eita, mas minha boca está salivando. Nessa manga. Jesus. Jesus. Os cachorros. Ai, meu Deus. Os cachorros doidos. Muleta, eu me envergonho. Eita. Consegui me pegar no trem, foi? Apenas comer com sal. Chega, minha boca está salivando. Sou muito seca. Atrás de comer manga com sal. Faz tempo que eu comi uma manga com sal. Vai nadar aqui para a cara dos cachorros, bagunçando. Você está brincando, minha gente. Brincando. Tem nem um coquinho aqui, não? Não. Cadê? Tem não. Olha, tem coisado. É o quê? É o quê? Vamos. Outro sacrifício para nós passar no arame. Eu ainda estou... Fala, minha cachorra. Eu ainda estou de sorte. Ela não está de vestida. Não está mais de que não arranha a chama. Coitada. Está meio ruim, mas eu vou comer com isso aqui. O sapo, peraí. O sapo. O sapo é muito bom. Calma. Não gostou não, pai. Não. Não gostou não, pai. É de maçã. Não, minha. Tu quer tomar vinagre? Está bom. Vinagre e sal manga. Será que é para eu observar? Não, você experimente. E é? Não vai, meu. Não gostou não. Não percebeu. É ruim, é? Não. Come aí. Eu vou experimentar. Não, não, não. Vamos lá, para lá. É bom, mãe. É que eu não me dou que esse vinagre, não. O que é isso? Posso queimar como está aqui. É bom. Gostou? Gostou não, não. Gostou não e comi, né? Não, não. O que é isso? Não é? Está brava. Cadê a careta? Mas eu comendo Aí me disse que não gostou muito não Mas tá comendo Uma recebidade Meio com vinagre Só Me pegou em gelar no chão É bom com Tempero Quer outro? Não dá mais nada pra menina Incrível Muito bom Minha gente eu vim olhar Se a cachorra de tia preta tava aqui E tem um cururu lá dentro Dá pra ver? Ele tá olhando bem pra minha cara Olha lá ele cururu Oi calma Já vi se sabuniu Mestre Pai tu Ahi já era Cora doida E aí, olha.